E ele tá babando, irmão, e ele tá com raiva, e ele é gigante. Escute o que eu tô falando pra você. Isso é um discernimento, eu tô usando aqui uma estratégia pra te contar o que tá acontecendo lá. Um cachorro louco, que tá babando. Um cachorro forte, rápido, ágil. Que tá preso na corrente. É mais de dois anos só esperando oportunidade pra morder. Esse cachorro é o exército do Brasil que tá lá. É o povo da selva. Que muita gente critica, fala mal, blá, 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 blá. Né? Esse é problema seu, não é meu. E o que eu vou dizer pra você, eu quero que você escute bem o que eu vou te falar. Isso vai ser o princípio da queda. Dos caras que dizem que mandam no exército. Porque eu tenho falado aqui muito pra você, muito, e tô falando de novo aqui. Que o exército não é seus comandantes. Que tem os seus viés políticos, que cada um pode ter, tá bom, tá tudo bem. Mas dos generais pra baixo, o exército é outra coisa. Não se enganem. E os bravos guerreiros brasileiros que estão lá, irmão, vão cumprir a Constituição, vão defender a nação, vão defender a nossa fronteira, vão defender o povo brasileiro. Você não tenha dúvida nenhuma disso. Entendeu? Não tenha dúvida nenhuma disso. Não se enganem, não se iludam, achando que os caras vão passar pano e deixar a Venezuela entrar, pra entrar lá, ninguém vai fazer. Você não se enganem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A política não se envolve numa situação de luta e de guerra. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. E se, e eu acredito até que a palavra se tá errada, se eu tiver de dúvida, é quando os caras resolverem vir, e eles virão, eles virão, eles estão obstinados. Entendeu? Irmão, não tenha dúvida. O pau vai torar. E quando torar, muda o status do Brasil. Escute o que eu tô te falando. E se alguém tentar segurar esse cachorro louco pelas orelhas, fatalmente vai ser mordido. Escute o que eu tô falando pra você. Se alguém tentar agarrar esse cachorro louco pelas orelhas pra tentar segurá-lo. Escute bem o que eu tô dizendo pra você. Fatalmente será mordido também. E a raiva se alastrará. Não tenha você dúvida disso. Ok? Então eu tô te dando aqui, tô te dando notícia, tô lendo jornal. Eu tô falando pra você que eu tenho pessoas, ovelhas da minha igreja lá na divisa. Tem uma pessoa que mora a 10 quilômetros da divisa. Conversando comigo, conversou ontem, enviou mensagem hoje. Ok? Não vou falar aí o nome do lugar, nada. Não vou estar divulgando esse tipo de informação. Ok? Mas se você acha que a coisa lá tá brincadeira, você tá muito enganado. Muito enganado. Você acha que não tem ninguém lá? Você tá muito enganado, irmão. Muito. Muito enganado você está. Ok? Muito enganado você está. A quantidade de gente e de coisa que tem lá é impressionante. Disse a minha ovelha hoje pra mim. Impressionante. Ok? É o irmão. É o irmão. Não sei se a colocação aqui seria adequada eu dizer. Prepara a pipoca e a coca-cola. Eu acho que não. Eu acho que o certo é cuidado com... Pra que você não fique sem as coisas dentro da tua casa, né? Eu acho que essa seria a indicação mais correta. Mas eu já falei tanto sobre isso que eu não vou falar de novo, né? Não vou entrar nessa, não. Ok? Então vamos orar pelo nosso exército, como eu faço todo dia. Me ajude e ore também pelos nossos soldados, pelos nossos irmãos brasileiros que moram nas fronteiras norte do país. Vamos orar por eles. Ok? Todos. Porque eu tô te dando aqui um feedback lá de trás pra cá, né? Pra você saber exatamente o que é que tá rolando. Eu vou ler agora uma carta psicografada. O vigilante enviou para o fantasma. Isso aqui não tem relação absolutamente nenhuma com nenhuma pessoa, coisa ou causa. É uma carta psicografada. Veio direto de Nárnia Central de hoje de manhã. Ok? De hoje de manhã. E o vigilante disse que viu com os seus olhos hoje de manhã uma grande revoada de grandes pássaros em Nárnia Central. Uma grande revoada de grandes pássaros, ele disse. Grandes pássaros verdes com asas douradas. Uma grande movimentação em Nárnia Central. O vigilante disse. É de interesse do gambá que o podre entre. Eles estão fazendo cortinas de fumaça, criando fatos pra chamar a atenção de todo mundo, para que o podre não chame a atenção. Os macacos negros já sabem da operação embuste pro podre passar. A turma do gambá está empenhada para que isso se dê muito bem. E também estão todos unidos e juntos contra o macaco negro que está do lado escuro da força. E querem cortar o seu rabo a todo custo. Os macacos negros estão avaliando o que fazer em relação ao podre e as ações que o podre vai tomar. Mas, parece que vão fingir demência. Parece. Ok? Parece que vão fingir demência. Se o podre tomar o mato, vai cavar muitos poços. E já tem muitos sócios para filtrar toda a água suja que o podre vai sugar. Os galicídios no norte, que estão sendo muito frequentes em grande quantidade, são como mateiros, abrindo picadas no mato, para que depois se façam estradas. Há método. Há um método, diz o vigilante. O vigilante acha, escute isso, que a glória não sobe o galho. Ele disse que muitos animais da floresta estão ensaboando o tronco da árvore. Para impedir a glória de trepar nela. O vigilante disse que a conversa que a conversa em Nárnia Central é para embarreirar a glória. E está todo mundo jogando sabão no tronco para impedir a glória de trepar nele. Diz o vigilante que a árvore está tão ensaboada que é praticamente impossível, segundo o vigilante, isso é uma avaliação dele, lá no mundo espiritual, o que ele acha a glória é atingir o galho que deseja. O vigilante acha que é praticamente impossível. Os ratos são sócios do podre e tem interesse que o mato todo seja explorado, porque o mato fica do lado de Nárnia e assim abririam grandes possibilidades. A movimentação dos grandes pássaros verdes com asas douradas hoje em Nárnia Central já é para pôr água no chope do gambá. Segundo o vigilante, ele entende que a movimentação dos pássaros verdes com asas douradas em Nárnia Central já é para traçar estratégias e jogar água no chope do gambá e sua turma, os ratos. O quarto poder de Nárnia, se você não prestar atenção, você não vai entender. Todo mundo fala que são três poderes em Nárnia, mas na verdade tem um quarto adormecido, que só acorda em determinadas circunstâncias. E este quarto poder Nárniano, que aparece em dias belicosos, está se aconselhando, escute isso aqui, está se aconselhando já com os macacos brancos para ter uma convicção das ações que vai tomar. O quarto poder que está adormecido, ele quer renascer como uma fênix. O vigilante disse que se o podre atravessar, o macaco branco, perdão, não é o vigilante, é o macaco branco disso, que se o podre atravessar a ponte, eles vão ressurgir como a fênix das cinzas. E muitos já estão comprando goma para engomar as suas penas. Segundo o macaco branco. E esses macacos da quarta árvore, eles estão chamando já alguns macacos brancos para avaliar as situações possíveis. Segundo o macaco branco, irá anoitecer e não irá amanhecer sem que a fênix tenha se levantado das cinzas. E muitos se surpreenderão. surpreenderão. Muitos se surpreenderão se o podre atravessar a ponte. O macaco branco disse que o barril de pólvora já não é mais visto com a mesma intensidade. Ele disse que agora o barril de pólvora se transformou numa ogiva nuclear. numa ogiva nuclear. E que ela já está ativa segundo o macaco branco. E que todos estamos sentados sobre ela. Mesmo os que acham que ela não existe. Segundo o macaco branco, se o podre atravessar a ponte, a inércia do maior pássaro, da maior ave verde de asas douradas de Nárnia, a sua inércia gera a sua própria queda. Ele disse que dificilmente se sustenta a sua estada no maior galho das árvores verdes, dos pássaros verdes. Ele disse que dificilmente se sustenta por alguns dias. até a próxima. Obrigado.